A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. Pessoal, olhando assim, essa agulha parece assustar. Claro que as crianças odeiam. Eu, particularmente, até hoje não gosto também. Mas uma vacina simples como essa, que é a da gripe, que vai estar disponível a partir do dia 10 para professores e também funcionários da saúde, vem salvando muitas vidas, porque, a gente falando assim, parece que a gripe é uma coisa comum, que é um resfriado, mas é a principal porta de entrada para muitas doenças que acabam levando à morte e é o principal fator que leva à morte neste inverno, que promete ser tão rigoroso. Eu estou, novamente, com a Patrícia, aqui, responsável pelo posto do centro, na área de vacinação, que vai nos explicar como vai ser a aplicação da vacina da gripe neste ano, que começa no dia 10, né, Patrícia? Primeiramente, esse ano, uma mudança do Ministério da Saúde, que resolveu priorizar os professores, tanto da rede estadual, rede municipal em particular, junto com os agentes de saúde, mas depois, uma semana depois, no dia 17, aí sim, a população está liberada para procurar os postos e começar a aplicação. Isso mesmo, né? Bom dia para todos, né? A gente, hoje, vai falar um pouquinho, então, da vacina da gripe, né? Esse ano vai começar no dia 10, né, para os professores, que antes eles não estavam no grupo de risco, né? Então, esse ano, os professores ganharam o direito de fazer a vacina também. Tanto os professores da rede pública, quanto da privada. Então, dia 10, agora de 4, né, de abril, começa para os profissionais de saúde, todo o pessoal que trabalha na área da saúde, e para os professores. Nós vamos estar vacinando primeiro este grupo. Esse vai ser o primeiro grupo a ser vacinado, tá? Depois, no dia 17, aí, é importante a gente deixar claro, as pessoas podem procurar os postos, só chegar nos postos, como é que funciona? Exatamente. Cada posto vai estar vacinando a sua população. Em todos os postos da cidade vai ter a vacina, tá? Então, a pessoa chega lá, aquele grupo de risco, né, que tem doenças crônicas, que já fizeram as vacinas nos outros anos, tá? Também, para aqueles que não têm e querem fazer a primeira vez, tem que levar o atestado do médico, tá? Para a gente estar vacinando. E um outro detalhe é que é muito importante a aplicação da vacina, e muita gente ainda tem aquele tabu de que, ah, não, é só para idosos, só para quem tem 60 anos, ou só para crianças. É importante todo mundo se vacinar, né? Claro que tem os grupos prioritários, mas é importante todo mundo tomar essa vacina, né? Sim, com certeza. A vacina, ela é muito importante porque vai prevenir a gripe, né? A maioria das internações são por pneumonia, né? Então, a pessoa começa com uma gripe que acaba desenvolvendo uma pneumonia, e é os maiores casos de internação hospitalar durante o inverno, tá? Todo mundo pode se vacinar, só que pelo Ministério é preconizado os grupos que têm mais risco, são mais susceptíveis à doença, né? Então, por isso que, em primeiro momento, esse grupo vai receber a vacina. Depois, claro que vai sobrar a vacina, então ela vai ser ofertada para toda a população. Estou aqui com o Vitor, que é um dos exemplos, porque todo ano cumpre a tabela, todo ano toma a vacina da gripe, e tem dado resultado. Estou vendo, porque joga futebol, já tem mais de 70 anos jogando futebol, né? É verdade. Não, essa vacina, eu aconselho a todas as pessoas que tiverem acesso a ela, que tomem, porque eu, pelo menos, eu não me gripei mais, né? Mas quanto tempo que toma já a Quintabes a vacina? Ah, eu acho que desde que iniciou esse... É, mais de 10 anos eu tomo. A minha esposa, inclusive, que tem Alzheimer, a gente faz assim que chega a vacina, já vai uma enfermeira lá, aplica nela a vacina, e olha, tem dado um resultado, assim, maravilhoso. E eu acho que grande parte dessa saúde, de não me gripar, é proveniente do resultado dessa vacina. E sobre o dia D, a gente está trabalhando agora com uma nova data aí, que está vendo pela coordenação da saúde? Exatamente. Agora, nesse exato momento, acabei de receber um e-mail, tá? Da minha coordenadora, da segunda coordenadoria em Porto Alegre, que fala que a data do dia D, então, ao invés de ser dia 6, como tinha sido divulgado antes, vai ser no dia 13 do 5, né? Então, é 13 do 5, 13 de maio. É bem importante a gente frisar essa data. E foi muito importante também o dia D da aplicação da vacina contra a febre amarela, né? Todas as vacinas que estavam aqui foram aplicadas na população tabense. Exatamente. Foi um sucesso a vacina da campanha da febre amarela, né? O Estado nos mandou 400 doses e foram feitas todas, até faltou vacinas. Eram 13 e meia da tarde, a gente já tinha vacinado todas as pessoas. Agora, então, a gente trocou um pouquinho a data, né? Toda terça-feira a gente tem a vacina na unidade. Então, na próxima terça, já podem procurar aqui, que eu vou estar vacinando novamente. É isso aí, então, pessoal. Dá medo essa agulhinha aqui, essa seringa. Eu também não gosto, mas vale a pena enfrentar para a gente ter mais um inverno seguro. Vai ser um inverno bem frio, bem rigoroso, mas com profissionais qualificados de saúde e com essa aplicação da vacina a partir do dia 10 de abril. A gente espera todo mundo com saúde, bem saudável e sem gripe para esse ano. Tchau, tchau. Tchau.